Bom, nós tivemos uma informação de que teriam atirado na casa do Dr. Romeu Tuma Júnior, que aliás é meu amigo, sempre foi e sempre será. Dr. Romeu, que está na linha com a gente, atiraram realmente na sua casa? Hoje ou não, doutor? Boa noite, é um prazer enorme falar com o senhor. Não tenho a prazer é meu falar com você, eu realmente não estou falando desse assunto, mas eu não podia deixar de te atender, até vou dar uma rápida explicação. Quando eu passei por tudo que eu passei, quando eu fui levianamente acusado de coisas que eu não fiz, você foi um dos poucos que foi a público prestar um testemunho da minha vida, da minha forma de viver e da honra de eu conduzir na vida pública. Então, ao invés de uma obrigação, apesar de não dar mais a vida pública, moral de atender você e te responder. Então, só só que hoje, depois de quase quatro anos passados daquele episódio, esse pagamento moral daquele seu testemunho, naquele momento tão difícil que eu passei, que tem que ter minha parte. Realmente aconteceu isso ontem à noite, infelizmente, e a gente está esperando procurar para o que aconteceu efetivamente, que eles foram os responsáveis. Bom, o Romeu foi delegado há muito tempo, e além disso, eu botei o Romeu aqui para falar naquela época, porque achei que ele foi injustiçado, porque eu conheço o Romeu. Eu já viajei com o Romeu, é meu amigo, eu gosto do Romeu. Quem disse que o Romeu era corrupto, cometeu uma canalice que não tem tamanho. É muito fácil você atacar as pessoas dessa forma. O Romeu é um sujeito íntegro, o sujeito que terminou a carreira dele como delegado, com hombridade, mas sem muita grana, senão ele estaria rico, milionário. O dinheiro me emprestou 200 euros para comprar uma passagem na Grécia, e ele ficou me cobrando um tempão. Se ele tivesse dinheiro para caramba de corrupção, será que ele ia me cobrar? 200 euros para pagar uma passagem? Uma viagem que nós fizermos juntos? Romeu, você escreveu um livro que meteu o pau em várias autoridades, inclusive do presidente Lula, um livro que foi amplamente divulgado aí. O senhor acha que esse atentado, esses tiros na sua casa, tem alguma coisa a ver com esse livro que você escreveu? É, o livro, na verdade, ele é uma defesa de tudo aquilo que eu passei, né? Eu não tive espaço para falar, não tive onde me defender, então eu tive que vir a público, através de um livro, para resgatar essa história e prestar contas. As pessoas sempre acreditaram em mim, as pessoas sempre confiaram em mim, e as pessoas como você, que me defenderam daquelas apurações levianas, que não eram nem de corrupção, mas eram apurações absolutamente levianas. Então, eu prestei contas com o homem e o homem público daquilo que eu passei. E, efetivamente, óbvio, durante a história que eu conto, eu revelo fatos para o meu salto que eu passei. Eu não posso fazer essa coisa direta, mas foi uma coincidência muito grande. Ontem o Congresso parece que já pôde um convite para me chamar, me convidando para falar sobre uma reportagem que se refere a esse livro, sobre os fatos que apontam a esse livro. E logo em seguida, após essa repercussão social, principalmente, porque a imprensa não tem divulgado muito isso, houveram esses disparos. Então, assim, eu faço nada disso, mas não tenho provas. Enfim, cabe agora a apuração para a gente ver o que aconteceu de fato. Mas não vou ser leviano de fazer essa ligação efetiva, porque eu não tenho como provar isso. Se você sabe do que eu falo, eu gosto de provar. Quantos tiros foram e a que horas aconteceu isso aí? Na verdade, foi às 20 horas, aproximadamente. Foram alguns disparos e teve alguns que eu pude... Eu não sei contabilizar, porque foi minha filha a mais que eu vi, e a gente correu atrás ainda, mas não conseguiu pegar. Foram vários. Você sabe que detalhes eu não gosto de dar, até para não dar instrução para os caras que fizeram saber que a gente está aí na cola, né? Mas, enfim, duas marcas nós pudemos identificar. Olha, vocês que atiraram da casa do Romeu, quem quer que seja, não adianta vocês ameaçarem o cara como o Romeu, porque o sujeito é macho pra caramba. O sujeito é macho pra caramba. Não é bala na casa dele em atentado covarde, que vocês vão calar a boca dele. Vocês podem ter certeza. Se eu posso falar, porque eu conheço. O Romeu é meu amigo, eu conheço. E nós quase chegamos a enfrentar a coisa séria na base da mão. E o Romeu não vai, de forma alguma, se acovadar com um atentado desse, porque esse cara, além de honrado, é macho pra caramba. Vocês bateram na porta errada. E não tem coisa mais covarde do que passar atirando na casa de uma família que tá ali reunida, o Romeu, a mulher dele, a Lu, que é uma pessoa fantástica, a filha e tudo mais. Não tem nada mais covarde. Então, Romeu, boa noite. A minha solidariedade acabou o jornal aqui, mas eu fiz questão de ouvi-lo. Tá bom? Um abraço grande. Eu que agradeço. Deus te proteja. Eu vou te abraçar a sua família também. Um abraço a você e os seus espectadores. Até lá. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Os caras pensam que atiram. O Romeu foi delegado a vida inteira. Correu atrás de bandido a vida inteira. Ele tá se lixando pra quem vai lá atirar na frente da casadeira. O que eu acho é que é uma covadia desgraçada o que tem de covarde nesse país. Ou por motivo de política, ou por motivo de banditismo, de corrupção. Tem um bando de covarde. E vocês vão, sabe, pra aquele lugar vocês vão. Seus covadões, canalhas. Vem aí o menor ângulo.